Música Prescrição intercorrente decretada a pedido do executado leva a extinção do processo sem ônus para as partes O entendimento é da terceira turma do STJ O caso envolveu a execução de um título extrajudicial de uma metalúrgica contra uma construtora A requerimento da executada, o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo sem a condenação de nenhuma das partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios Em apelação, a construtora pediu o arbitramento de honorários advocatícios a seu favor Já a metalúrgica em recurso adesivo buscou a condenação da empresa executada aos encargos de sucumbência O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve integralmente a sentença por avaliar que ela respeitou o artigo 921, parágrafo 5º do Código de Processo Civil O dispositivo estabelece que o juiz poderá de ofício reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo sem ônus para as partes No STJ, ao manter o entendimento da Justiça de Santa Catarina a terceira turma considerou que a regra do artigo 921 do CPC também se aplica a prescrição intercorrente decretada a pedido do executado não apenas aquelas decretadas de ofício pelo juiz De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrigue uma vez que o legislador não fez nenhuma distinção entre as duas situações não haveria motivo para tratá-las de forma diferente uma vez que tanto a prescrição decretada de ofício ou como a requerimento conduzem a mesma consequência que é a extinção do processo executivo Música